E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou contar um caso de um alvará Que foi difícil conseguir, demorou e quando eu conseguir... Bom, já dá um like no nosso vídeo enquanto eu passo a nossa vinheta E volta pra ouvir o que eu tenho pra falar sobre isso Pois bem pessoal, tem um inventário em andamento Os herdeiros me torraram literalmente né Pra eu pedir um alvará pra que eles pudessem vender um veículo Esse alvará demorou pra sair, eu tive que despachar com o juiz Porque tava demorando, depois tive que dar uma pressionada no cartório Enfim, saiu o alvará, mandei pra eles Sabe o que aconteceu? Eles não tiveram tempo de fazer a mudança do veículo Fazer a venda do veículo E o que aconteceu? O alvará que tinha validade, acabou perdendo a validade E agora eu vou ter que solicitar outro alvará pro juiz Então às vezes nós advogados demoramos um tempão Pra conseguir uma coisa que o cliente quer pra ontem E quando a gente consegue e entrega O cliente às vezes acaba não tendo tempo Não conseguindo realizar o problema E não consegue fazer aquilo que eles estavam insistindo Pra que a gente conseguisse pra eles Vou ter que pedir outro E daí vai demorar mais E dessa vez eu não vou despachar com o juiz E também não vou ficar pressionando o cartório Porque a culpa não foi do juiz que tá demorando E nem do cartório né Mas sim do cliente que não fez quando deveria fazer Mas é isso aí Vida de advogado Um grande abraço Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau